Boa tarde senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora Yasmin Nascimento e irei presidi-la de acordo com os artigos 58 inciso 1º e 58 inciso J da resolução número 263 barra 90 Regimento Interno, a fim de discutirmos a inclusão do mês Outubro Rosa no calendário de eventos de Bauru. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores à Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 15 horas e 38 minutos. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58 inciso J do Regimento Interno iremos encerrar até às 18 horas. Podem sentar. Passarei agora a palavra para a vereadora Chiara, que muito me honra com a sua presença para dizer os presentes nesta audiência. Presentes nesta audiência, o deputado Celso Nascimento, o secretário do Bem-Estar Social do município de Bauru, José Carlos Augusto Fernandes, a presidente da Amigas do Peito, Clara Vasconcelos, a sexóloga e palestrante desta audiência, Gisele Teixeira, representando o amor em mechas e mamas do amor, a Vanessa Palazzi, a esposa do deputado Celso Nascimento, Eva Nascimento, a presidente da Comissão da Mulher da OAB, Silvia Regina Rodrigues, Sandra Macedo, também vice-presidente do PSDB, integrante do grupo Amigas do Peito, pastora Maria Helena, pastora Adelma, pastora Alice, pastora Eva, pastora Nelly, todas da Igreja Quadrangular, pastor François, representando também a Igreja Jesus é Vida, o Sérgio Alba, representando o secretário Toninho Gimenez, da Secretaria de Administrações Regionais, Temos também os assessores dos vereadores aqui presentes, representando o vereador Marcos de Souza, o Vanderlei Oliveira, representando o vereador Manuel Lozila, a Fátima Ferri, representando a vereadora Thelma Gobi, o Adanian Sanches, e todos os amigos aqui presentes, que muito nos honram, participando dessa audiência pública na Câmara Municipal de Bauru. Boa tarde. Muito obrigada, vereadora. Foram convidados os senhores Clodoaldo Gazeta, o prefeito, Antônio Carlos Gimenez, que está aqui representado pelo nosso querido Sérgio Alba, José Carlos Augusto Fernandes, secretário municipal do Bem-Estar Social, que está aqui conosco, Antônio Carlos Garmins, Roberto Palu, Associação Bauruense de Combate ao Câncer e Amigas do Peito, Conselhos Tutelares de Bauru, OAB Bauru, Conselho Regional de Psicologia, Diretoria de Departamento das Unidades Ambulatoriais, Divisão Regional de Saúde, Associação Paulista de Medicina Regional de Bauru, Diretoria de Departamento da Rede de Proteção Básica, Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, o doutor Cláudio Roberto Canata, juiz federal, doutora Nara Saad, oncologista, psicólogas Naranda, Maria, Tereza, Washington de Paula e Carolina Menezes. Bom, antes de eu estar passando a palavra, só queria dizer aqui que eu tive essa iniciativa desta audiência no dia que eu fui na Assembleia Legislativa, no início deste mês, numa sessão solene, dirigida pelo deputado estadual Celso Nascimento e a deputária Clélia Gomes, uma campanha chamada Amor em Ação, e lá eu ouvi dois testemunhos de mulheres que passaram pelo câncer, foi muito emocionante o testemunho delas, e elas venceram o câncer, vimos ali os maridos que estavam com elas, os filhos, e eu não tive nenhum caso na minha família, mas eu tive empatia, e vi a necessidade de termos a conscientização, vemos muitas mulheres que não cuidam da saúde, e no testemunho de uma delas, ela disse que ela entrou no metrô e viu o metrô todo rosa por dentro, e aí ela lembrou de fazer o exame, e quando ela fez o exame, ela estava com o câncer de mama. E eu vi, de acordo com os dados, que quanto mais cedo ele for diagnosticado, 95% de chance de vencê-lo, de superá-lo, as mulheres têm. Então, eu quero que todas as mulheres do nosso município tenham essa conscientização, para que cheguem no outubro do ano que vem, e o índice de câncer, e até mesmo de morte, porque o câncer de mama mata, venha a cair no nosso município. Bom, agora eu quero passar a palavra para o nosso deputado presente, Celso Nascimento. Quero saudar a todas as mulheres presentes, quero saudar os homens que estão honrando também aqui esta audiência pública, e na pessoa das vereadoras, e as minascimento, da vereadora Chiara, saudar esta casa, as autoridades aqui, os secretários, todos os que estão compartilhando, neste momento, desta audiência pública. Nós estamos vivendo os últimos dias do mês outubro rosa, mas será, com certeza, não só outubro, mas novembro rosa, dezembro rosa, janeiro rosa, e, assim, o ano todo rosa, porque a preocupação que se deve ter, principalmente em relação a uma enfermidade que mata, uma enfermidade que não brinca em serviço, e que é uma das que mais mata as mulheres no Brasil, e acredito que no mundo, esta preocupação, ela tem que ser constante. Não é apenas no momento em que nós estamos tratando do mês outubro rosa, e que, certamente, esta casa abre-se hoje para este entendimento, mas para que, também, durante todos os anos, se promova esta conscientização. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito preocupante, um tempo onde a ciência luta constantemente para tentar combater as enfermidades, e, principalmente, o câncer, que, no passado, a gente tinha até receio de citar, de falar esta palavra, por conta da malignidade existente nesta enfermidade, mas, dia a dia, nós estamos vendo a ciência lutando para vencer esta enfermidade. Mas, é claro que, também, o ser humano precisa fazer a parte dele. E, como, nesta oportunidade, são as mulheres as interessadas, principalmente, no que tange à sua própria vida, é que eu vejo, com muita alegria, que esta campanha, ela está crescente. A cada ano, nós estamos vendo muitas pessoas engajadas, muitas ações que estão sendo feitas em prol das mulheres, da conscientização de algo extremamente importante, porém danoso à saúde da mulher, mas que, à medida que vai se trazendo a informação, vai se trazendo conhecimento, vai podendo se poupar vidas. Então, eu quero parabenizar a iniciativa da vereadora Yasmin, que, vendo lá na Assembleia Legislativa, o trabalho que foi desenvolvido por nós, e tive a colaboração da Vanessa, nossa assessora, e ela que mobilizou, praticamente, as entidades a estarem conosco, e eu vi ali os resultados muito positivos, em que cada palestrante, quando terminava a sua palavra, era procurado pelas pessoas para continuar as informações, continuar a pesquisa daquilo que eles estavam falando, eu vejo a grande importância de que, hoje, vocês que aqui estão, principalmente as mulheres que têm já essa luta constante, diária, e ajudando as outras mulheres a conhecer, principalmente, a se conhecer melhor, eu quero dizer que estamos, realmente, no caminho da humanização. Vemos, hoje, tudo o que está acontecendo no Brasil, vemos aí as crises políticas, social, moral, constitucional, social, familiar, e tantas crises, mas vemos, no meio de tudo isso, pessoas que se destacam no desejo de servir e de ajudar. Quero deixar a minha palavra, de parabenizando todas as mulheres, todos aqueles que têm interesse na vida, e que esta audiência seja muito útil e muito proveitosa para todas. Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, deputado. Agora, eu quero chamar a Gisele Teixeira, nossa palestrante, está com a palavra. Bom, bom dia, não, boa tarde. Meu nome é Gislene, Gislene Teixeira. E eu sou de São Paulo. Vim a convite para falar sobre... Está com eco, não é? Para falar... Continuo com eco, mas, enfim. Para falar sobre saúde sexual. Na verdade, quando a gente fala sobre saúde sexual, parece que a gente vai falar sobre a questão da saúde em si. Vou pincelar sobre a saúde, mas, na verdade, vou falar de uma... Fazer uma outra abordagem que eu acho muito importante, porque o que eu vejo é, muitas vezes, as mulheres que estão com câncer de mama, elas têm um relacionamento comprometido, porque os maridos, alguns maridos, às vezes, acabam abandonando essas mulheres, não acompanham, não estão junto, e elas acabam ficando muito fragilizadas, já estão com a doença fragilizadas por conta disso, e têm um relacionamento fragilizado também. Então, nesse foco. Passa para mim, por favor, Vanessa. Bom, ali está um currículo meu. Sou pós-graduando em Sexologia pela Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, São Paulo. Sou gestora estratégica em capital humano, especialista em capital erótico, pós-graduada em Neurociências, gestora em Escolas, graduada em Letras, coach de relacionamento e Life Coach, practitioner em Programação Neurolinguística, palestrante colunista e produtora de conteúdo digital. Juntando tudo isso, o meu foco é pessoas, é cuidar de pessoas. Peraí, falha a técnica. Você não quer pôr a tela cheia? Bom, saúde sexual não é apenas doença sexualmente transmissível. Eu coloquei entre aspas porque esse termo, ele mudou. Nós não falamos mais apenas em doença sexualmente transmissível, mas agora tem um novo termo que é IST. É infecção sexualmente transmissível. Por quê? Porque os estudos comprovam que nem toda doença, nem toda infecção vai se tornar uma doença. se não cuidada, ela se torna uma doença. Então, agora, o termo é IST. Então, saúde sexual não é apenas não ter DSTs, mas sim um conjunto de fatores e comportamentos juntos e integrados que resultam em relacionamento sexual e afetivo saudável. Quando a gente fala em sexualidade, em sexologia, nós falamos no todo, o ser humano como um todo, o relacionamento como um todo, e não apenas a questão sexual, mas principalmente a questão de relacionamento. Próximo. Sexualidade, então, é vida sexual. Existe a vida sexual, existe o sexo. Ele deve ser saudável, deve ser de maneira responsável, segura e plena. Nós temos que nos satisfazermos de maneira plena. E sexualidade, na verdade, a gente trata de relacionamento e não apenas de sexo. sexualidade, então, é estado de bem-estar físico e emocional. Se eu não estiver bem emocionalmente, eu não vou, ou emocionalmente e fisicamente, eu não vou conseguir conduzir o meu relacionamento e, consequentemente, a minha sexualidade de maneira plena e responsável e, principalmente, saudável. E, dentro da sexualidade, também tem o sexo, mas não é o foco principal. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu quatro pilares para abordar qualidade de vida. Então, precisamos ter esses quatro pilares bem fortalecidos para, de fato, termos qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é família, trabalho, lazer e sexo. E pouco se fala sobre sexo. Ao longo do conteúdo, eu vou falar bastante de educação sexual. Por conta desse quarto pilar, que é o sexo, que pouco se fala, existe muito tabu, mas a Organização Mundial de Saúde coloca isso como uma base, de fato. Próximo. Saúde sexual, então, não é apenas a ausência de doenças. É muito mais que isso. E aí eu coloquei os dois termos que eu já mencionei, mudou de DST para IST agora. Se a infecção não for tratada, ela se torna uma doença. Se tratada, acabou ali. Então, assim como o câncer de mama, precisa ser tratado para não se tornar uma doença. Algumas são fatais, como, por exemplo, a AIDS, mas muitas doenças, muitas ISTs, se tratadas no início, fica tudo bem, fica controlado. e o sexo, ele precisa ser seguro. Muito se fala em preservativos anticoncepcionais que o SUS, por exemplo, entrega gratuitamente. Mas, isto é o suficiente? Não. A gente sabe que não, as estatísticas comprovam que não. Precisa muito mais do que simplesmente entregar o preservativo anticoncepcional, mas precisa informar sobre as possíveis doenças, e, principalmente, uma coisa que a gente acha que as pessoas sabem, com tanta informação que tem aí, com a internet, é achar que todo mundo sabe como usar, de fato, o anticoncepcional, como tomar, e como usar o preservativo. Eu trabalho bastante com jovens também, o meu foco são mulheres, mas eu trabalho com jovens também, dando palestras em escolas, e muitas vezes eles falam que o preservativo estourou. E aí a gente vai ver, com o histórico, eles armazenam de forma inadequada, deixam na carteira, deixam tomando sol, abrem a embalagem com o dente, rasgam, com isso rasgam, junto à camisinha, e o que que falta. Então, o que que está acontecendo? Não basta o posto de saúde, e tem vários, não sei aqui, mas em São Paulo, até nos terminais de ônibus, distribuem camisinha gratuita, se não ensinar como usar. Então, a gente vai ter uma série de problemas, porque a gente acha que estou entregando isso ao bastante, e, na verdade, não é. Próximo, Vanessa. É preciso, como se... É preciso conscientização e educação. Então, não basta entregar ou achar que todo mundo tem a informação, porque a internet está aí, está tudo disponível. Então, a gente precisa conscientizar a população, assim como a gente conscientiza pelo câncer de mama e várias outras questões. E precisa da educação sexual, seja em casa, seja na escola, no posto de saúde, na igreja, em todos os lugares, na verdade. Quando a gente fala de conscientização e educação, é concepção ou a anticoncepção segura. Então, é a gravidez ou a não gravidez segura. Quando a gente fala na anticoncepção, é o anticoncepcional. O posto de saúde, por exemplo, o SUS, ele foca em distribuir o anticoncepcional gratuitamente, está tudo certo. mas pouco se fala sobre as mulheres que querem engravidar, mas elas não conseguem. Isso vai gerar um desconforto que eu vou falar já já. Então, a gravidez, ela é uma escolha e essa escolha, ela é, ela precisa ser a escolha da mulher. Na verdade, é do casal que a gente vai ver mais para frente. Então, como é que a gente faz isso? É conscientizando, assim como a gente conscientiza todas as outras questões. O SUS, ele é uma rede de atenção primária, primária no sentido dele, entrega, ele disponibiliza aquelas questões ali, a pílula, o preservativo, o DIU, em caso de vasectomia, também. E a pílula do dia seguinte, que a gente sabe que principalmente as meninas, as jovens, fazem uso, é uma bomba hormonal e elas não sabem de fato o que elas estão fazendo, não é um anticoncepcional comum e isso gera uma série de problemas lá na frente. Como que a gente resolve todas essas questões anteriores? Com a educação sexual. Não é só distribuir aqueles recursos, mas como é que vai usar e principalmente quando usar, por que usar, qual a importância. É muito mais que isso, então, muito mais do que distribuir é a gravidez indesejada ou a infertilidade, ela atinge todas aquelas pessoas. O pai, a mãe, o pai do bebê, a mãe, a grávida, os avós maternos, os avós paternos e o meio social, a política, as verbas, a saúde. Então, quando a gente pensa tanto numa gravidez indesejada, vai mexer com todas aquelas pessoas, vai mexer com o trabalho, com a educação, com recursos e a infertilidade também. Quer ter um filho e não consegue, mexe com o psicológico, com todas essas questões e também mexe com todas aquelas pessoas. O pai, o provável, o futuro, o pai ou a mãe da criança, que não consegue engravidar ainda, com toda a família dos dois lados, o paterno e o materno e com toda a estrutura social. e, de modo geral, as pessoas não pensam nesse conjunto todo. Próximo. Contraceptivos e ações de prevenção. Contraceptivos é simplesmente a não gravidez, não engravidar. Mas, os preservativos e, aliás, os anticoncepcionais, eles só são contraceptivos, mas eles não previnem as doenças. Então, não previnem infecção sexualmente transmissível ou as doenças sexualmente transmissíveis. Tem várias, eu citei alguma, sífilis, gonorréia, HIV, HPV. Antes, lá na década de 80, a gente falava em grupo de risco. Quando surgiu a AIDS, era muito comum falar em grupo de risco. Hoje, a gente fala em grupo de alto risco. Tem um... A estatística mostra que o número de HPV, por exemplo, está altíssimo. É um número absurdo de pessoas contaminadas com HPV. E o preservativo, ele não combate o vírus, porque você não protege toda a área, porque você pode ser contaminado pela região da virilha, que o preservativo não cobre. Então, por isso que se fala hoje em grupo de alto risco. Então, volto a focar em educação e orientação sexual. Quando eu falo em orientação sexual, é orientar de fato. Eu já atendi, inclusive, mulheres adultas e adolescentes também, que falam, ah, eu tomo a pílula, tudo direitinho, mas teve um problema, eu esqueci de tomar, e eu não sei agora o que eu faço. Eu não sei se eu tomo a próxima, na mesma cartela, se eu paro, e para quem que ela vai pedir orientação? Não tem ninguém. Então, o posto, às vezes, está fechado, não tem um telefone, não tem uma pessoa. Então, falta de fato orientação. Então, orientação é nesse sentido. Deu alguma coisa errada, eu não sei o que fazer, vou pedir ajuda, orientação, para quem? Normalmente, elas pedem para uma pessoa próxima, que às vezes sabe menos do que ela. Então, é nisso que eu falo que a gente precisa de educação e orientação. Próximo. sexo e sexualidade. Está integrado. Sexualidade é o relacionamento como um todo e o sexo faz parte. Sexo saudável e de qualidade é o que todo mundo busca, é o ideal para todos os relacionamentos. Isso não acontece de maneira automática. O relacionamento, assim como o sexo em si, é construído. Nenhum relacionamento começa pronto. As pessoas falam assim, ah, eu quero um relacionamento sério. Estou sozinha, quero um namorado. Quero um relacionamento sério. Isso não existe. Ele precisa ser construído. Por que que precisa ser construído, saudável, fortalecido, como eu já falei anteriormente? Para numa situação como essa, descobre, por exemplo, o câncer de mama, ela não construiu, ela só está com a pessoa. E ela não tem apoio. Muitas vezes, ela descobre, já tardiamente, e não consegue aquela posição, como a Yasmin falou. Eu também estava lá na abertura do outubro rosa. E ela falou, eu conheço a pessoa que ela citou, e ela conseguiu detectar o câncer quando entrou no metrô, que foi fazer o exame, que viu tudo rosa, porque estava no começo e ela se curou. agora, ela teve o apoio do marido, ela teve o apoio do filho, que inclusive estava lá. Agora, eu conheço várias que tiveram que fazer a mastectomia, a Vanessa depois vai falar das mamas do amor, e, às vezes, acaba o relacionamento por conta da doença. Então, esse é o nosso foco, construir um relacionamento saudável, para, num momento difícil de uma doença, por exemplo, ela ter o apoio. Então, sexo é saudável, é de qualidade, não é automático, é construído, precisa de intimidade, é muito mais que apenas o corpo, a relação sexual, entre a questão de desejo, de emoção, de sentimento, e, na era dos relacionamentos, a era dos aplicativos de relacionamento, Tinder, etc., vários outros, como que fica todas essas questões anteriores? Então, a gente precisa pensar nisso, pensando no futuro, da relação e na saúde da relação. Próximo. Sexualidade, então, é um investimento no relacionamento. Você precisa investir, a gente precisa investir tempo, intimidade, desenvolver competências no entorno da sexualidade, que é tudo. Estar aqui, por exemplo, como vocês estão, vocês vieram buscar informação sobre saúde, isso também agrega valor no seu relacionamento. Porque você tem informação, você sabe como o seu relacionamento pode ser melhor, se já está bom, mantenho que está bom, se não está bom, como que eu posso fazer para melhorar? Por quê? Porque ninguém sabe o que pode acontecer com cada uma de nós. De repente, a gente descobre uma coisa e fala, e agora? Eu estou sozinha. Eu podia ter construído tudo isso e eu não construí. Então, a gente precisa construir antes de chegar um eventual problema que a gente nunca sabe. Próximo. Relação sexual é relação, chama relação sexual porque é um relacionamento. Toda relação sexual é um relacionamento. O que isso quer dizer? É a busca por prazer do casal. e um casal são duas pessoas. Apesar de serem duas, elas são duas pessoas individuais. Não é apenas, então, o coito, não é apenas o momento do antes, o durante e o depois da relação. Então, é o conjunto. E esse antes são as preliminares, as popularmente chamadas de preliminares. Quando é que começam as preliminares? Por exemplo, vamos supor que eu vou ter uma relação hoje à noite e a última que eu tive foi quarta-feira da semana passada. Essas preliminares começaram no final da última na semana passada. O que são essas preliminares? Eu não estou falando de beijo, de abraço. Também pode ser. Estou falando de cuidado. É aquilo, é aquele, por exemplo, bom dia, como você está? Você já foi, está no tubo rosa, olha, eu vi lá um cartaz e eu vi que tem a campanha, é de graça, você pode fazer o seu exame, você já fez? é a preocupação com o outro, é preocupar com a saúde, com a pessoa em si. E isso, de modo geral, a gente vê em alguns casais, mas não vê em outros. Como você, as mulheres, de modo geral, isso é fato, elas vão mais ao médico, elas cuidam mais da saúde, e os homens, de modo geral, não se preocupam tanto. Então, é fazer o outro lado também. A gente, enquanto mulher, levar o homem para fazer os exames dele. fala-se tanto em outubro rosa, mas também tem a questão dos homens. Então, é incentivar e fazer o exame da próstata, é cuidar, isso tudo é preliminar, e a gente não está falando de sexo, a gente está falando de saúde e de relacionamento. Sexo envolve você e o outro, como eu disse, é um casal, mas um casal é formado de duas pessoas individualmente. cada pessoa, ela tem os próprios valores, as crenças, a bagagem cultural, a bagagem que ela traz da vida toda, experiências sexuais, saúde sexual. Se eu tenho um problema, vamos supor que eu tenho câncer de mama, a minha saúde sexual não vai ser boa, o meu relacionamento não vai ser bom, eu tenho que cuidar uma coisa de cada vez. Agora, se eu tenho câncer de mama, por exemplo, e o meu relacionamento não está bom, eu vou ter dois problemas. Se eu tenho câncer de mama, mas eu tenho parceria de fato, eu só tenho um problema para cuidar, que é de fato a saúde. Então, é nisso que a gente investe aqui. É troca, é cumplicidade, é parceria. O sexo é biopsicossocial. O que é isso? É a parte biológica, é a física, é orgânica, é psicológica, então é emocional, é o sentimento e é a social. como é que você mostra, trabalha, está inserido nesta relação social no seu relacionamento. E relacionamento, as pessoas falam assim, algumas, não dá para generalizar. Ah, eu quero namorado, eu vou casar para ser feliz. Se alguém pensa desse jeito, está meio, mais de meio caminho errado. A gente busca um relacionamento para ser mais feliz. feliz. Porque o outro, ele não é responsável pela nossa felicidade. Então, se você está no relacionamento ou está buscando um relacionamento para ser feliz, para tudo, volta dez passos, entenda o que é, por que você não está feliz. Porque o outro, ele vai te ajudar a ser mais feliz. Não feliz. e a gente não pode jogar essa responsabilidade na mão do outro. É muita carga e ele não vai conseguir dar conta. E o inverso também. A gente não é responsável pela felicidade do outro. A gente pode fazer o outro ser mais feliz. Ajudar, fazer também não. Mas a gente pode tentar. E é isso que a gente busca. Próximo. Libido, desejo sexual, oscila, não é basilar, não é nivelado. Tem sempre oscilação. Isso depende de ansiedade. Essa oscilação depende da ansiedade, desequilíbrio hormonal, menopausa, por exemplo, TPM, interferência medicamentosa. Eu tomo algum medicamento, eu tomo medicamento para diabetes e, de repente, influencia no meu desejo sexual. E aí a pessoa não tem essa informação e ela acha que o problema está no parceiro ou na parceira. E, na verdade, pode ser simplesmente uma interferência de medicamentos. E o estresse, aqui eu acho que é um pouquinho menos no interior, mas São Paulo, por exemplo, é estresse desde a hora que você sai até a hora que você volta para casa, no trânsito, por exemplo, e tudo isso vai contar para essa oscilação. Não dá para ter sexo com hora marcada, fazer simplesmente para agradar o outro, não pode ser moeda de troca, nem obrigação. Lembra lá dos pilares da Organização Mundial de Saúde? Sexo é um dos quatro pilares? Eu não posso seguir aquele roteirinho ali, vou fazer para agradar o outro, porque onde é que está a minha saúde dentro desses pilares que a Organização Mundial de Saúde colocou? é preciso diálogo, não existe relacionamento, desejo sexual, relacionamento saudável, se não tiver diálogo, diálogo vem de dois, parceria, troca e intimidade, é preciso também respeitar as crenças e os valores que pautam o desejo individual, enquanto pessoa, não estou falando exatamente de sexo. sexo, então, é vida e é sexualidade, e aquilo vai se integrar o tempo todo, não existe sexualidade sem sexo e nem sem vida. Quanto que o sexo é importante em um relacionamento? Tem pessoas que falam, vão responder, esse número não é fixo, pode ser 90, pode ser 70, tem gente que fala assim, o sexo é importante 80% no meu relacionamento, e o outro vai falar, não, no meu é só 20. Os estudos mostram o seguinte, se a pessoa fala, 80% do meu relacionamento é baseado em sexo, é para começar a parar e pensar daqueles quatro pilares, como é que está a sua qualidade de vida. Aí você fala, a pessoa pensa assim, está ótimo, se o sexo faz parte dos quatro pilares de qualidade de vida, é 80%, está ótimo, mas, na verdade, não, por que que não? Porque se o sexo for a coisa mais importante, uma das mais importantes no seu relacionamento, e você precisar tirar o sexo por algum motivo, o que sobra? 20%, por exemplo, e esses 20% seria de relacionamento, e isso não vai sustentar o seu relacionamento, você não vai ter um relacionamento saudável, você vai ter apenas sexo. Agora, quando é, por exemplo, 20%, 30% de importância do sexo no relacionamento, se você tirar, ainda sobra uma porcentagem enorme. Isso é saúde sexual no relacionamento. E quando que a gente tira o sexo? Para um relacionamento positivo, bom, saudável, tem espaço até para falta de sexo, mesmo que ela seja temporária. quando você está doente, quando você está tomando um medicamento que você não pode ter relação, quando o seu marido, por exemplo, está com câncer de próstata, porque a gente pensa nos dois lados aqui, e vocês não podem ter relação sexual. O que sobra? Tudo aquilo que a gente construiu, companheirismo, cumplicidade, diálogo, e aí o relacionamento se sustenta. Agora, o inverso, ele acaba. você tem o problema e você vai ficar sem o relacionamento. Então, pensar, lição de casa, se eu tirar o sexo do meu relacionamento, sobra alguma coisa? Quanto sobra? Que qualidade tem isso que sobra? E aí a gente volta lá nos quatro pilares da Organização Mundial de Saúde. Ok? Próximo. Então, entender que a masculinidade não está no tamanho do pênis, isso é principalmente para os homens, porque o que é importante para a mulher? É tudo aquilo que a gente já falou, é construir o relacionamento. Mesmo porque, para os homens, os homens falam assim, ah, eu quero um pênis enorme. Só que eles não têm informação. Lembra da educação sexual que eu falei no começo? Falta informação. E isso atormenta a vida dos homens. A maior sensibilidade da vagina está no primeiro terço da vagina, que é entre 4 e 5 centímetros. E aí, seria, enfim, uma outra palestra, mas os homens precisam saber disso, para saber que, de repente, aquilo que atormenta não é tão importante no relacionamento e você vai ter qualidade no seu relacionamento dando informação para ele. Conhecer o seu corpo, os dois, os parceiros, descubra o que te dá prazer, assim você pode ensinar para ele. De repente, não é a relação sexual em si. É um beijo, é um carinho, principalmente se você estiver com algum problema. Não terceirize o seu prazer nem a sua felicidade. Não se responsabilize pelo prazer do outro. E a ausência de confiança, traição, insegurança, crise, desemprego, doença, tudo isso, faz com que as pessoas não se entreguem no relacionamento e você não vai ter a saúde esperada. Agora, para finalizar, top 10 da saúde sexual. Pouco a gente vai falar de sexo em si, porque não é esse o objetivo de fato, é eliminar ou reduzir tabaco e álcool ou qualquer tipo de droga, praticar exercícios físicos regularmente, cuidar da saúde orgânica, física, prevenção do sexo seguro, aí são os preservativos, anticoncepcionais, a sua saúde de fato, controlar diabetes, hipertensão, fazer os exames de câncer de mama, de próstata. Aumentar o seu repertório erótico é fantasiar o desejo, é uma das partes mais importantes no relacionamento. Se perde o desejo, se perde o interesse pelo seu parceiro, depois de 10, 15, 20 anos que você está casado, o que vai sobrar se você não tem, não construiu tudo aquilo que a gente comentou? Invista na construção do seu relacionamento, tenha diálogo, o diálogo, ele fortalece os vínculos, tenha momentos de lazer e tenha vida social, então, é fazer coisas juntos e caminhar no parque, conversar com seu parceiro, assistir um filme, assistir uma palestra, o que mais que você pode fazer? E planejar o futuro com seu parceiro faz com que vocês construam longevidade no relacionamento. Quando a gente faz planos, eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo eu disse, eu sou pós-graduada em neurociência, quando a gente constrói planos, a gente manda uma mensagem para o cérebro que é, eu quero estar com você no futuro, e aí eu vou construir toda uma rede neural no cérebro para fazer acontecer o que eu desejo, na verdade. Não é mágica, não estou falando de autoajuda, não é nada disso, mas é planejar o futuro que tem conexões diferenciadas. E conhecer o seu corpo, e conhecer o seu corpo, a gente volta para o objetivo que é, principalmente, a saúde como um todo mesmo. Ok? Muito obrigada. Agradeço. Presidente, registrar as presenças dos vereadores pastor Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, vereador Ricardo Cabelo, e também da capitana Maria, que está aqui representando o tenente coronel Kitazumi. Bem-vinda. Obrigada, Gislene. Sabemos que o câncer de mama mata, mas também as doenças sexualmente transmissíveis também podem matar. Então, obrigada por enriquecer a nossa audiência. Agora, quero chamar aqui a Vanessa Palazzi, que está representando amor em mechas e mamas do amor. Boa tarde. Está fraco, não é, vereadora? Boa tarde. Boa tarde. Ah, agora sim. Vamos acordar, não é? Bom, primeiramente, quero cumprimentar a nossa querida vereadora Yasmin Nascimento e dizer que ela realmente representa todas as novas mulheres aqui na Câmara Municipal de Bauru. Deixar aqui o meu agradecimento também à nossa querida vereadora Chiara, representando as mulheres na política, vocês duas aqui na Câmara de Bauru. Parabéns. E que a gente possa ter cada vez mais mulheres na política, tendo essa participação importante, inclusive com políticas públicas voltadas para as mulheres que nós precisamos. Agradecer o nosso, é o pastor também, nosso pastor Luiz, vereador também, muito obrigado pela presença. E também o nobre deputado Celso Nascimento, que nos trouxe até aqui nessa tarde gostosa e com todas essas mulheres aqui lindas, vestidas de rosa. Muito obrigada por cada uma de vocês que vieram aqui nos prestigiar. E parabéns à Gislene Teixeira pela palestra, pelos seus ensinamentos, que são muito importantes para nós. Eu faço parte de uma rede chamada Mulheres de 40, que eu criei alguns anos atrás. E, através desse meu blog, eu tive o prazer de conhecer essas duas entidades que eu trouxe aqui para apresentar hoje para vocês, que é o Mamas do Amor e o Amor em Mechas. Eu conheci essas duas moças, eu chamo de meninas porque as mulheres de 40 eu sempre a chamo de meninas. Porque é assim que eu me sinto, viu? Você também, vereadora? Não é bom? Então, eu conheci essas duas meninas aí, a Fernanda Chama, a Fernanda Chayim Bale e a Débora Vivaldi. E elas me apresentaram o projeto que elas mesmas desenvolveram. Então, a Fernanda, que é do Mamas do Amor, depois vocês vão ter, eu vou passar aqui para o que vocês possam ver, ela sofreu o câncer e ela foi mastectomizada das duas mamas, ela perdeu. E muitas mulheres como ela, que é até uma mulher que tem condições financeiras para fazer uma cirurgia plástica, implantar uma prótese, infelizmente, ela ficou impossibilitada de colocar a prótese mamária, de silicone. Então, ela resolveu, por sua própria iniciativa, ela tinha essa informação antiga de que, até pela avó dela, não sei quem que, ou alguma pessoa conhecida que tinha desenvolvido essa mama e resolveu fazer para o seu próprio uso. E é uma mama feita de meia de seda, meia três quartos de seda, com alpiste. E ela começou a fazer, e ela mesma começou a utilizar essa mama, para quê? Para aumentar a sua própria autoestima, porque a mulher sem o seio fica com a autoestima muito baixa. Então, ao invés de ela ficar cabisbaixa, chorando pelos cantos, a Fernanda usou isso em seu favor, e tem ajudado muitas mulheres no Brasil inteiro. Então, ela se mobilizou fazendo essas mamas, ela faz alguns mutirões, e eu fiquei sabendo que aqui em Bauru, as mulheres também já estão se mobilizando para fazê-las, até porque ela participou, vereadora, de um programa da Ana Maria Braga, ensinando as pessoas a fazerem, porque é um método muito simples de se fazer essas mamas do amor. Então, ela é um grande exemplo de uma mulher que, através da sua própria dor, da sua experiência, transformou isso em uma coisa muito boa e muito positiva, e está ajudando milhares, muitas mulheres aqui em todo o Brasil, inclusive já mandou essas mamas até para o Japão e para outros países. Então, é um projeto muito bonito, eu gostaria que vocês conhecessem. Eu vou passar aqui para que vocês possam ir vendo. Passa para elas. Pode passar o... Tem um folderzinho lá também, Jim? E também vou falar para vocês sobre esse lindo projeto chamado Amor em Mechas. Esse daqui também é uma mulher. Eu acho muito bom a gente conhecer essas experiências de outras mulheres que podem nos inspirar, porque, às vezes, nós passamos por alguns momentos delicados na vida da gente e a gente se lamenta. Então, essas mulheres, elas são muito inspiradoras, porque elas passaram por esses momentos de dificuldade e se transformaram. Então, a Débora, que criou esse projeto, aconteceu a mesma coisa com ela, ela sofreu um processo de quimioterapia por conta de um câncer que ela teve e perdeu os cabelos. E, como vocês sabem, o processo... Durante esse processo, as pessoas gastam muito dinheiro com remédios, etc. E ela não tinha dinheiro para pensar em comprar uma peruca. E ela acabou ganhando a peruca e a autoestima dela aumentou muito com essa peruca que ela utilizava. E ela resolveu fazer a mesma coisa. Ela resolveu iniciar a coleta de mechas de cabelo. Ela conseguiu uma... uma empresa que faz, que confecciona as perucas. Então, ela doa as mechas e essa empresa que faz as perucas também fornece as perucas para que ela possa doar para tantas outras mulheres do Brasil que estão sem os cabelos por conta do processo de quimioterapia. E vocês sabem o quanto nós, que somos mulheres, tem loiras morenas aqui de todos os tipos, de todos os tipos de cabelo, nós sabemos o quanto o cabelo é importante para a nossa autoestima. Então, eu gosto muito de contar a história delas até para que todas vocês possam se inspirar. Porque, às vezes, num período difícil, num período de dor, nós podemos nos transformar. E foi isso que aconteceu tanto com a Fernanda como com a Débora, que vocês vão conhecê-las aí em breve. Nós trouxemos um vídeo delas. Elas gostariam muito de estar aqui presentes com vocês, mas por conta de todas as atividades do Outubro Rosa, elas não puderam estar presentes. Então, nós vamos, inclusive, deixar esta urna aqui, vereadora, aos seus cuidados, para que quem quiser divulgar esse projeto, tanto do Amor em Mechas como do Mamas o Amor, numa próxima ocasião, elas podem estar aqui presentes, para que vocês todas nos ajudem também a divulgar esses dois lindos projetos, aos quais eu também tenho muito prazer. E o nosso deputado, Celso Nascimento, abraçou com todo o carinho essa causa e tem todo o prazer também de ajudar a divulgar esses dois projetos. Então, é isso. Eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês em Bauru. Muito obrigada. E, mais uma vez, parabenizar a nossa querida vereadora Yasmin Nascimento por essa importante iniciativa, viu? E dizer que você me representa. Parabéns. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. Agora, a gente chama os vídeos do Amor em Mechas e da Mamas do Amor. Pode ser um seguido do outro. Olá, vereadora Yasmin. Eu estou aqui para agradecer o convite. Eu sou Fernanda das Mamas do Amor para participar da campanha do Outubro Rosa na sua cidade de Bauru. Estaremos aí através de uma voluntária do amor que vai estar levando as nossas mamas para serem distribuídas a quem precisar. O que são as Mamas do Amor? São mamas, são próteses feitas de meias de nylon e alpiste do tamanho 40 até o 54 que distribuímos gratuitamente para as mulheres mastectomizadas que não puderam ou não quiseram fazer a sua reconstrução mamária. Então, quem quiser receber as suas mamas em casa é só fazer o pedido no www.mamasdoamor.com que receberão em casa gratuitamente. Agradecemos muito a confiança e desejamos um sucesso e felicidades para todos vocês. Um beijo no coração. Bom, de Bauru, tudo bem? Eu sou Débora do Amor em Mechas e quero agradecer ao deputado Celso Nascimento por estar levando para Bauru o Amor em Mechas e a vereadora Yasmin. Muito obrigada. Toda mecha arrecadada aí, ó, vão ser transformadas em fitas e essas fitas vão virar virugas que nós iremos doar. Muito obrigada. Acompanhe a gente no nosso site www.amoremeges.com Isso aí. Agora eu quero chamar a Clara Vasconcelos, presidente da Amigas do Peito, que tem realizado um trabalho lindo na cidade de Bauru. Quer falar tudo? Vê aqui na frente para a gente ver. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade à Yasmin, cumprimentar a nossa querida Chiara, que está prestigiando aqui e a apoiando. Cumprimentar a todos os presentes, às autoridades. Bom, nós recebemos esse convite com uma surpresa, e uma surpresa deliciosa, porque nós não tínhamos pensado nessa possibilidade de ser possível instituir no calendário do município o outubro rosa. em 2010, o grupo Amigos do Peito já existia, o grupo existe desde 2003, e, em 2008, o grupo Amigos do Peito passou a ser uma instituição regulamentada. Em 2010, nós tivemos a ideia, com os voluntários do grupo, de incrementar e incentivar Bauru a fazer a campanha Outubro Rosa, que é uma campanha mundial, e, em Bauru, nós não víamos nada muito efetivo nesse sentido. E foi uma surpresa muito importante para o grupo, que nós começamos a campanha de uma forma tímida, convidando as empresas, instituições, a colocarem a luz rosa nas fachadas, nos prédios, e também distribuindo alguns panfletos, chamando a atenção das mulheres. Com o passar dos anos, a campanha passou a ter, a ficar incorporada no município, passou a ser uma campanha do município. E ela sempre foi, durante todos esses anos, incentivada pelo grupo Amigos do Peito. E foi acolhida por toda a cidade. Agora, com essa possibilidade de ter ser institucionalizado, como no calendário do município, a campanha vai ter a possibilidade de abranger mais pessoas e também chegar a muitas mulheres. E, esse ano, o que mudou na campanha do Tôrbio Rosa foi que nós colocamos a caminhada pela vida. E a caminhada pela vida, ela é quase um ponto final, porque o que é importante é a divulgação da questão preventiva do câncer de mama. Esse é o objetivo principal. E, esse ano, ela acabou praticamente fechando com a caminhada. Eu queria, enquanto eu fosse falando, eu queria que fosse rodando um vídeo do que foi feito da caminhada pela vida, para as pessoas também, quem não conhece, ter uma visão de como a caminhada acontece. A campanha do Tôrbio Rosa é uma campanha muito bonita, como está acontecendo aqui, todo mundo de rosa, tem um tipo, é uma coisa muito feminina e muito bonita. Só que, durante esses anos, nós percebemos que essa campanha, efetivamente, é uma campanha que salva vidas. já foi feito o levantamento de laboratórios que fazem exames patológicos e eles comprovaram, mostraram para o grupo Amigos do Peito que, no mês de outubro, novembro e dezembro, a quantidade de casos positivos que são detectados nos laboratórios é muito alta. É muito triste a gente falar isso, não é que você está comemorando que teve muitos casos, mas o fato de aumentar nessa época comprova a importância dessa campanha, que é uma campanha que salva a vida. Acontece no mundo todo, mas, particularmente, em Bauru, a gente tem muita satisfação de incentivar as pessoas a participarem da campanha. e, com a efetivação, com a aprovação, como no calendário do município, a campanha vai ser maior e vai ter condição de salvar mais vidas de mais mulheres. A gente vê isso com bastante positividade e bastante alegria também. Bom, falando do grupo Amigos do Peito, é uma instituição sem fins lucrativos, que têm por objetivo prestar apoio a mulheres que passam pela doença, além de promover campanhas de orientação e prevenção da doença. O câncer, efetivamente, às vezes, a pessoa vai ter um câncer, ela não tem como você prevenir. É diferente de quando usa preservativo em relação a AIDS, você pode prevenir. Mas o sentido de prevenção é no sentido de detectar a doença no início. Quanto mais cedo a doença é detectada, maior a chance de cura. Então, por isso que a gente fala que essa é uma campanha que salva vidas. Ela é muito importante. Então, muitas vezes, as pessoas conhecem e falam ao grupo Amigos do Peito e falam assim, ah, eu vou na caminhada. Porque já pensa na caminhada, né, Kiara? Mas o grupo tem atividades o ano todo, a gente tem bastante trabalho, presta assistência a muitas mulheres, nós fazemos reuniões mensais, nós temos um projeto de que a gente faz uma doação da primeira prótese mamária e o primeiro sutiã para a mulher, né, porque o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem que dar a prótese, está na lei, ele dá a prótese mamária e o sutiã uma vez ao ano a mulher. mas quando a mulher faz cirurgia e até ele é atrás disso tudo e tal, não tem problema, é só procurar o grupo Amigos do Peito, a gente tem a prótese mamária, né, de vários tamanhos, tem o sutiã, a gente faz a doação para a mulher mastectomizada. E também, nós não doamos a peruca, né, mas a gente tem um projeto que nós emprestamos a peruca para mulheres carentes. Eu já coloco o projeto à disposição de vocês para vocês poderem também doar para as mulheres aqui em Bauru, doar mesmo, elas ficam com a peruca. É, e depois, quando elas utilizarem, se elas quiserem repassar para outras mulheres, também vai ser uma outra doação, né? Muito obrigada, gente, agradece de coração. Nós temos uma quantidade de perucas de cabelo natural e aí a gente, como as mulheres usam em torno de nove meses e o cabelo natural, a gente ensina a cuidar, tal, então dá para ser usado por mais de uma mulher. Então, a gente empresta a peruca voltando em bom estado, ela higienizada, toda cuidada, e depois a gente empresta também para outras mulheres. É muito satisfatório isso, né? É bastante importante. E, além disso, durante o ano, o grupo tem uma série de atividades, agora que a gente conseguiu ter uma sede, uma pessoa, uma casa para a gente usar como comodato. Então, ali a gente tem condição de ajudar muita gente. Nós temos um programa de atividade física, né? Para mulheres que tiveram câncer de mama. É um programa desenvolvido pela Unesp, exclusivamente para mulheres que tiveram câncer de mama. Nós temos um programa programa de apoio nutricional, está sendo implantado pela FIB, um projeto que é o projeto Fortalecer de Apoio Psicológico. E, então, as atividades, elas são desenvolvidas o ano todo. E, nessa época do ano, a gente dá uma parada, aliás, a gente dá uma parada em tudo, né? Porque tudo fica outubro rosa, ninguém tem tempo para nada. E as nossas, as amigas do peito que estão aqui, e mais outras que não puderam vir, trabalham bastante e levam informação. Porque a campanha do tubo rosa é isso, é levar informação. Ela é uma campanha bonita, mas o importante da prevenção é a informação. E a gente fica muito feliz de estar conseguindo fazer isso aqui em Bauru, na região. A gente recebe um retorno muito importante e mais feliz ainda por ter essa oportunidade. E a gente espera que seja aprovado esse projeto e agradece de coração a esse incentivo e a participação de vocês. Eu queria rodar agora um vídeo que foi feito pelo grupo Amigos do Peito, que é um depoimento para a gente finalizar esse bate-papo. Ah, é verdade. Como eu falo muito, eu acabo esquecendo de falar algumas coisas também, ainda bem que eu tenho minhas assessoras ali. Eu esqueci de falar do mutirão da mama. Já nós estamos no oitavo mutirão da mama, vai acontecer nesse sábado, dia 28, e já faz oito anos que a gente fica naquela expectativa. Será que nós vamos conseguir fazer? Por quê? O mutirão é feito com médicos voluntários. O mutirão, a FAMESP, ela fornece toda a estrutura, o espaço, os exames que serão necessários, mas ele acontece num sábado e com médico voluntário. E essa contrapartida é do grupo Amigos do Peito. Então, a gente fica aí, pidoncha, uns 60 dias para conseguir médicos. graças a Deus, a gente conseguiu hoje estar em torno de acho que 37 médicos e vai ser possível o mutirão da mama acontecer sábado. Já teve os agendamentos, os agendamentos já chegaram na margem de mil mulheres atendidas, quer dizer, mil mulheres que vão, estão agendadas e sábado acontece esse mutirão da mama, que é das 8 às 15 horas, ele é um mutirão de exame clínico da mama. Como que acontece? As mulheres por agendamento, já teve o número de telefone que elas ligaram, fizeram agendamento e elas passam pelo exame clínico da mama. Se ela tiver mais de 40 anos e não fez mamografia no último ano, ela vai para o agendamento. Se ela tiver, se for detectado um nódulo palpável, ela já entra para a mamografia no mesmo dia ou nos dias seguintes. E ali é feito os outros exames, a mamografia, punção, tração, o que é necessário. Se for positivo para câncer, ela já entra, já é captada pelo hospital estadual e entra para o tratamento. E o bacana desse mutirão é que ele é para a mulher de qualquer idade. Essa é uma luta do Grupo Amigas do Peito, porque o SUS abre a mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos. Ela nem precisa de pedido médico no Estado de São Paulo. Mas, para mulheres com menos de 50 anos, entre 40 e 60 anos, ela precisa de um pedido médico. Essa é uma luta também do Grupo Amigas do Peito para que isso não aconteça. Então, o mutirão é muito importante, porque ele é para a mulher de qualquer idade. A gente já teve amiga do peito que ela foi detectada por acaso com 32 anos de idade. Até no vídeo a gente vai ver ela falando. Se não fosse mutirão, muito possivelmente, ela ia descobrir esse câncer muito tarde. Então, a gente faz essa campanha dentro do Outubro Rosa e agora, sendo implantada no calendário do município, a gente espera que seja uma campanha muito maior, mais efetiva, e que as Amigas do Peito não precisam ter tanto desgate, de precisar ir atrás de médicos e tudo mais, e que o município abrace essa possibilidade, e que o mutirão fique muito maior e consiga atender muito mais mulheres, porque mil mulheres é bastante, mas é muito pouco em função do tamanho do município. Muito obrigada. Pode passar o depoimento. Meu nome é Beth Garcia, eu fui acometida pelo câncer há 10 anos e aprendi muita coisa com o câncer. Aprendi que o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte, mas é uma convocação para a vida. Aprendi a estabelecer uma escala de valores onde a prioridade urgente é diferente da prioridade importante. Aprendi a viver o hoje. O ontem eu não posso trazer, o amanhã eu não sei se eu chego, então eu vivo hoje sem o peso do ontem e sem a ansiedade do amanhã. Aprendi quem Deus é e que tragédia com Deus é muito diferente de tragédia sem Deus. Aprendi que o câncer é muito limitado, não consegue aleijar o amor, nem despedaçar a esperança, nem corroer a fé, nem tirar a paz, não tem força para matar as amizades, ele não consegue silenciar a coragem e nem consegue encobrir a grandeza dessa experiência. E aprendi também que não importa o que cada um de nós espera da vida, mas sim o que a vida espera de cada um de nós. Eu fui acompanhar a minha mãe, participei do mutirão das Amigas do Peito e eu recebi a notícia. Não é fácil, aquele tumor não era, parte de mim. Eu guia o remédio limpando meu corpo. Quando terminou a químio, realmente foi um renascimento. O diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte, mas é uma convocação para a vida. Amigas do Peito, você também pode ser. Informe-se. O câncer é muito limitado. Muito lindo. Mais uma salva de palmas. Emocionante. Tive uma boa notícia que o centro de imagem de um parceiro nosso ofereceu 25 mamografias gratuitas. Então, se você tem alguma amiga que necessite, procure Adeliane, dê o nome para a gente... Em Agudos. Em Agudos. Ele ofereceu 25 mamografias em prol dessa causa. Bom, antes de chamar a próxima, eu queria só passar três fotos da pastora Adelma, que esteve ajudando, já tem aí, apoiando uma querida lá da igreja que retirou a mama e a igreja fez uma homenagem de apoio a ela. Parabéns, pastora Adelma. Parabéns pelo apoio. Uma salva de palmas. Quero chamar aqui a Silvia Regina Rodrigues, representando a OAB, para dar uma palavra para nós. Boa tarde a todos. Na pessoa... Boa tarde. Cumprimento as Amigas do Peito, que nesse trabalho maravilhoso que a gente está como parceiro e apoiando, cumprimento as nobres vereadoras, e estou aqui representando a OAB, do presidente Alessandro, e nós temos esse ano, nós já vínhamos fazendo essa campanha do Outubro Rosa, juntamente com Amigas do Peito, só que esse ano nós fizemos uma participação mais efetiva, com a elaboração de um material explicativo de todos os direitos que as pessoas, todos não, mas os principais direitos que as pessoas são acometidas do câncer e possuem. Então, nós fizemos um trabalho, eu não trouxe a cartilha, mas eu me comprometo a passar aqui para o Legislativo, que é um trabalho que nós distribuímos com a parceria da Amigas do Peito, na caminhada, na ação social que nós realizamos no SESI, na qual nós estávamos lá para prestar assessoria e orientação jurídica. Então, a OAB só tem a congratular com as Amigas do Peito, porque o trabalho é muito importante, nós, eu participei de algumas reuniões e fiquei muito assim, incentivada, porque é muito bonito o trabalho delas. envolve muita gente e nós ficamos muito, muito agradecidas de vocês existirem. E nós ficamos também muito felizes na OAB com a inclusão desse dia do Outubro Rosa no calendário do município. Então, nós só temos a agradecer vocês e as Amigas do Peito. Muito obrigada. Aplausos Muito obrigada. Agora, quero abrir se alguém quer contar algum depoimento, algum testemunho, fazer alguma observação, vereadora. vereadora Igasmin, pessoa de quem eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, deputado Celso Nascimento, demais autoridades aqui presentes, e Clara Vasconcelos, presidente da Amigas do Peito, na pessoa de quem eu cumprimento todas as amigas aqui presentes, as de Bauru, as de São Paulo, todas que, nesse momento, se prestam a dispor do pouco tempo que temos em nossas vidas a uma causa que é tão nossa, tão particular. A gente sabe que não é só para as mulheres a campanha, que o câncer não é exclusivamente acometido por mulheres, mas somos nós que estamos aqui hoje. A grande maioria que é cometida pelo câncer realmente somos nós mulheres. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, parabenizar a vereadora Igasmin pela iniciativa. É algo que a gente olha e parece que... Como assim não está no calendário do município? Não é? Não está? Quando eu ouvi a primeira vez, não está no calendário do município? Não está. E como é que acontece tanta coisa no município, no mês de outubro, principalmente? A gente sabe que as amigas do peito, a Associação Baruense de Combate ao Câncer, todos fazem muito durante o ano todo. Mas o outubro na nossa cidade ele é rosa há muito tempo. Então, a gente só pode parabenizar a todas vocês que são envolvidas com o outubro rosa, porque parece que está no nosso calendário há muitos anos. Então, está sendo chamada atenção para que se faça o exame preventivo e tudo que é relacionado, em especial, esse ano, a cartilinha da OAB chamou muito a atenção, uma qualidade, uma riqueza de informações, que realmente, para nós, que somos bauruenses e que estamos aqui de alguma forma tentando contribuir com a nossa cidade, só nos enche de orgulho. Eu acho que poder participar de alguma forma desse projeto importantíssimo, importantíssimo, que as Amigas do Peito vêm realizando na cidade é realmente algo que por nós é considerado uma oportunidade mesmo. Nós só temos a agradecer. A Clara, a gente tem uma relação de muitos anos, porque a gente apoia a caminhada com a faculdade, a FIB sempre presente na caminhada, a gente sabe que é um momento de ápice, vamos dizer, na questão do outubro rosa. A caminhada é algo que todos esperam. É interessante isso, porque ouvir quando vai ser a caminhada é algo que a gente escuta por muitas pessoas durante muitos dias. mas quando vai ser a caminhada? Mas quando vai ser a caminhada? Na FIB, em especial, porque nós participamos mesmo na caminhada com o trabalho. E eu acho que, estando no calendário, realmente vai haver uma divulgação muito maior. Talvez a gente tenha um aporte de recursos maior para que essa informação chegue de maneira mais forte, onde talvez não esteja chegando nos meios onde nós nos relacionamos. Porque pode ser, a cidade está muito grande. Então, por mais que nos meios onde nós nos relacionamos ela seja muito forte, eu acho que quanto mais ela avançar e quanto mais ela chegar àquelas pessoas que têm pouca informação, melhor. Eu acho que esse é um grande objetivo. Eu quero parabenizar as nossas palestrantes aqui, a Gislene Teixeira, a Vanessa Palazzi, que abrilhantaram aqui a audiência pública, as palavras da Clara sempre tão sensíveis no nosso coração. Eu estava me lembrando, Clara, que uma das primeiras atividades que eu fiz aqui na Câmara Municipal, quando fui vereadora no meu outro mandato, foi entrevistar você e o doutor William na TV Câmara. E muito legal. E era um momento que estava começando uma grande divulgação do trabalho. Então, é realmente um prazer enorme poder, de alguma forma, estar com todas vocês nesta tarde, poder participar desse momento que a vereadora Yasmin faz a indicação de se colocar no calendário oficial do município Outubro Rosa e poder, de alguma forma, contribuir com todas. Então, realmente, eu agradeço a oportunidade e parabéns, vereadora. eu que agradeço a vereadora Chiara pelo apoio, pela presença e pelas palavras. Agora, mais alguém quer falar, quer somar aqui com esse momento maravilhoso? Então, antes de encerrar, eu tenho mais alguém? Falar. Falar. Boa tarde a todas. Eu não ia falar, mas a gente tem vergonha, aquelas coisas. Mas, olha, eu queria falar assim, eu tive câncer de mama há cinco anos, tive na minha família, e fui levada pela Bete, a primeira que foi entrevistada aí. Eu ainda estava fazendo a quimioterapia e fui levada ao grupo. Gente, e fui acolhida assim, com tanto amor, com tanto carinho, e que, até hoje, eu estou lá e, assim, a gente vai aprendendo, vai ter, sabe, é uma gama de coisas boas que a gente recebe, e a vontade de estar também, falar daqui para frente, eu também vou estar participando, eu também vou estar levando conhecimento, vou estar acolhendo outras mulheres. Isso foi muito importante. Então, essa ação do grupo, a existência desse grupo, é muito importante. A gente não consegue dimensionar, mas é um lugar onde a gente está ali. Então, eu posso falar com a Regina, com a Flávia, com aquelas mulheres que tiveram câncer, porque é a mesma linguagem. Então, a gente troca, tira dúvidas, troca experiências. Isso é muito importante, do estar juntos, e o trabalho que a gente faz, como a Clara disse, é o ano todo. Lógico, o ápice aí é o outubro rosa, e a gente trabalha para caramba. Mas, mensalmente, a gente está junto, e agora, então, com a nossa sede, nossa, ficou bom demais, temos atividades físicas que a gente faz questão de estar presente, porque a gente sabe que diminui a recidiva do câncer de mama. Então, a gente prioriza lá. Temos aulas de artesanato, tem professoras aqui, a Martinha, acho que a Rô também. Então, as mulheres vão lá, passam a tarde lá, temos o nosso plantão, temos, a Clara não falou do banco de lenço, não é, Clara? Eu, por exemplo, não usei peruca, tive dificuldade, mas lenços, tem mulheres que gostam, a gente vai lá, ensina como coloca o lenço, e é muito importante. Então, a nossa sede ali, para nós, é tudo. Então, a gente se emociona mesmo em estar falando isso, o bem que faz estar junto com essas meninas, com essas mulheres, e a gente gosta. E eu estou, vamos participar, se Deus quiser, do mutirão, e eu até recordei, outro dia, em 2012, eu estava lá, careca, desse tamanho, porque a gente fica bem diferente com a quimioterapia, de lenço, mas eu estava lá no mutirão, sentada lá com a Bete, pondo as fitinhas no folder, e fazendo, e esse ano, graças a Deus, eu quero estar lá, novamente, no mutirão, porque é tão gostoso, a gente vai na fila lá, vai passando informações, vai conduzindo as mulheres, e vai ouvindo história, contando história, é muito enriquecedor, todo esse processo. Então, eu só quero agradecer a existência desse grupo, que fez muito bem para mim, e tenho certeza que está fazendo muito bem para tantas mulheres, que a gente tem recebido muitas mulheres, muitas, e a nossa sede só veio assim, acho que, para agregar mesmo, porque as mulheres hoje, elas têm onde ir, tem uma referência, porque até então a gente não tinha, a gente se reunia na Beneficência Portuguesa, as nossas reuniões mensais, mas os materiais, cada uma levava um pouco para casa, uma leva, não, agora a gente tem a nossa sede, temos onde deixar o nosso material, temos lá, e as mulheres podem ser, olha, onde é? Eu vou lá. Você pode falar, aparece lá, vai lá, porque sempre tem alguém lá com um cafezinho, com um bolinho lá para receber, para bater papo, então é muito bom, então é que vocês possam estar levando, eu acho que depende de mais alguns trâmites legais para se tornar realmente um fato desse outubro, Rosa está no calendário, mas de ver o bem que essas mulheres, que esse grupo faz para as mulheres, então, que, a Laís, que houvesse bastante empenho, porque nós estamos aqui torcendo para que isso se torne realidade na nossa cidade. Obrigada. A sede fica na, Monsenhor Claro, 11h62, né, terça, quarta e quinta, a partir das 14h, né, semanalmente a gente está lá, o pessoal está lá de plantão para prestar atendimento, para estar recebendo, acolhendo quem quer que passe por lá. Maravilha. Eu quero passar um vidinho para encerrar. Pode soltar aí. prepara, que agora é hora de cuidar das poderosas, são todas mulheres, estamos no outubro rosa, e essa campanha é até para as mais novas, que fiquem alerta, desde agora. Prepara, se nunca fez mamografia, é bom fazer, se já faz mais de um ano, tem que refazer. Vamos lutar contra o câncer, nós temos os poderes, prevenindo desde o início e vai vencer. Faz o alto exame apalpando, com delicadeza procurando, no espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa. Faz o alto exame apalpando, com delicadeza procurando, no espelho você vai olhando, não fique aí à toa, essa dica é muito boa, que agora é hora de cuidar das poderosas, são todas mulheres, estamos no outubro rosa. Muito obrigada a presença de todos, e eu creio que teremos o apoio aqui dessa casa para intensificarmos essa campanha no nosso município, parabéns, amigas do peito, que tem um trabalho lindo aí já de anos na nossa cidade, e a gente vai procurar ampliar esse trabalho para que chegue realmente em todos os bairros, e que as mulheres tenham essa consciência de se cuidar, porque nós estamos aqui pela vida, pela vida. Nada mais havendo tratar, esta presidência agradece a presença de todos, e dá por encerrada esta audiência pública às 17h do dia 25 de outubro de 2017. Aplausos 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 Aplausos